E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo pra você. E antes que eu me esqueça, feliz aniversário e feliz Natal, João Vitor! João Vitor me pediu aí pra mandar um alô pra ele, o aniversário dele é no dia 25. Isso é o que eu entendi, tá João Vitor? Então tá aqui dado o seu recado, João Vitor, pra você e pra sua família, um Feliz Natal! E gente, aos meus inscritos no canal, todos eles, todos, eu não fiz uma lista de nomes, o que eu comecei a fazer ficou grande e depois eu ia esquecer de um, esquecer de outro, aí pra não esquecer de ninguém, aí eu quero dar um Feliz Natal pra todos, ok? Gente, muito obrigado por assistir os meus vídeos doidos, meus vídeos mal editados, mas eu tento mostrar o que eu posso de melhor e eu quero só agradecer a vocês, eu só quero agradecer porque eu quando eu pensei em fazer YouTube, eu fiquei cheio de medo, eu não tinha segurança nenhuma e daí, né, eu já falei em outro vídeo, eu assisti vídeos do Albertinho, assisti vídeos de outras pessoas e no final das contas eu falei assim, bem, você só tem que falar, né, e fala de você, seja legal, seja sincero, faça uma coisa que as pessoas gostem, mas o que eu gosto mais nesses vídeos é que eu posso falar o que eu penso e aí tem vocês aí que vocês, né, gostam dos meus pensamentos, gostam de algumas experiências, gostam daquilo que eu mostro, eu tento focalizar também a câmera no que eu vejo, né, e tento mostrar pra vocês o máximo dessa nação aqui, de bom e de ruim, aqui eu não procuro esconder nada, nem pintar o céu de azul, fazer um arco-íris em cima da realidade, não, porque aqui eu respeito todo mundo, eu respeito você que está no Brasil, que você nem pensa em vir para os Estados Unidos, mas você gosta dos Estados Unidos e tem curiosidade, pra você que quer vir também, tem informação aí pra você, pra você que mora nos Estados Unidos também, eu creio que tem informações úteis aí pra vocês, eu moro na Carolina do Sul, no Deep South, e são oito anos até agora, minha esposa é americana, e a minha vida é uma vida simples, então eu tento através dessa vida simples, passar alguma coisa de bom pra você, ok? E agora eu quero te desejar um Feliz Natal, ok? Eu sei que o Brasil está atravessando por crise, e tem muita gente que assiste o canal aí do Brasil, Brasil, mas não olhe pra crise, tá? Eu sei que é fácil falar, através de uma câmera, falando lá dos Estados Unidos, mas gente, Estados Unidos não é essa coisa assim, só mil maravilhas, tem um lado ruim também, mas eu não estou aqui pra falar disso, pra falar de nada disso, estou aqui pra falar de você, eu estou aqui pra falar pra você, que você tem um excelente Natal, se junte com a sua família, tem aquele espírito de mudança, porque não adianta riquezas, se nós não mudamos por dentro, eu acho que se o ser humano, quando ele tem muita riqueza, mas ele não cresce por dentro, eu acredito que esse dinheiro não está fazendo bem pra aquela pessoa. Agora, quando você tem uma grande mudança interna, aí você tem aquele espírito do altruísmo, e é esse espírito do altruísmo que eu quero chamar nesse Natal, que seja importante isso, que nós façamos o Natal, não num dia só, no dia 25, mas vamos fazer o Natal em 365 dias, que você não diga pra uma pessoa, eu te amo, só hoje, ou só amanhã, né? Hoje ou mais tarde, mas que você possa usar isso nos 365 dias do ano, porque é isso que faz a diferença na nossa vida, ok? Gente, que eu amo fazer isso aqui de coração, não ganho nada por isso, talvez um dia eu possa até vir a ganhar, mas quem sabe, está na mão de Deus, e se vocês puderem ajudar o canal, em que vocês puderem ajudar, pode ajudar, eu estou aqui de braços abertos, eu não tenho orgulho nenhum de aceitar nenhuma ajuda, e de recusar alguma ajuda, e estejam aí, usem o canal, são mais de 350 vídeos, e obrigado pelo grande presente que vocês me deram, que foi um dia clicar e se inscrever no canal, e eu espero e tenha fé em Deus, que muitos mais dedinhos vão ir ali, vão assistir um ou outro vídeo meu, que vai clicar, inscrito, e eu te agradeço já antecipadamente. Gente, eu estou aqui na preparação, guarda que está uma bagunça já, a gente vai cair na estrada para Ohio, mas eu não podia deixar de olhar para a câmera e falar assim, Feliz Natal, ok? Porque vocês merecem. Aqui é o JC, e obrigado por assistir esses vídeos, que eu faço para vocês, ok? Aqui é o Family Família, e até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho